Boa noite a todos, é bom retornar àqueles pontos onde a nossa alma se sente reabastecida, realimentada, para que possamos dar sequência à nossa jornada. Nesta semana, eu estava lendo algumas coisas lá e me deparei com umas observações muito interessantes. Segundo o site da revista Veja, no nosso sistema, na nossa galáxia, nessa galáxia onde está o sistema solar, existe um milhão de planetas só nesta galáxia. E segundo o site, chamado Terra, em todo o universo, existe seis milhões de galáxias. Se você multiplicar seis milhões de galáxias por um milhão de planetas, nós vamos ter seis cestilhões de planetas. Dá para ter uma ideia disso? Não dá, é muita coisa. Não tem lousa suficiente para escrever a quantidade de zeros. Se colocar toda a população do planeta Terra para contar planetas, se isso fosse possível, toda a população da Terra, nós passaríamos uma existência inteira contando e não contaríamos tudo. E os dois sites botavam, assim, um adendo embaixo. Esta conta deve, deve estar errada. E com muita probabilidade, isto é ainda muito maior. E há um outro detalhe. Isto é a parte física do universo. A parte física. A parte que pode ser vista pelos telescópios gigantes que tem por aí. A parte que os cientistas alcançam com as suas máquinas mágicas. Esta é a parte física. É a parte física. Porque a parte não física, a parte espiritual, o chamado mundo espiritual, a chamada a outra dimensão, é ainda maior. É ainda maior. E o que raramente nós nos damos conta, o que raramente nós prestamos atenção, é que o mesmo Deus que criou e sustenta tudo isso, criou a cada um de nós, individualmente, individualmente, a sua imagem e semelhança. O planeta não é a sua imagem e semelhança. Mas nós somos. E o que é que nós fazemos com essa informação? Será? Será que isso é verdade? Será que isso não é mais uma dessas histórias que se contam por aí, para ocupar espaço nos noticiários? Será que isso é verdade? Mas aquelas picuinhas do dia a dia, nessas nós acreditamos convictamente. Convictamente. Passamos grande parte do nosso dia cuidando da vida dos outros. Cuidando da vida dos outros. Nesse sentido, naquele sentido, no outro sentido, mas em algum sentido, nós passamos o dia inteiro cuidando da vida dos outros, esquecendo de nós mesmos. e há uma outra questão, que esta, na verdade, é uma das coisas que realmente importa. Uma das coisas que realmente importa. E que nós também não temos dado muita importância, apesar da luz que a doutrina espírita projetou sobre isso. Na nossa individualidade, enquanto seres individuais que nós somos, eu sou eu, você é você, você é você, cada um de nós representamos um universo do tamanho deste universo que acabamos de descrever. cada um de nós manifesta nas suas tendências, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de querer, nas coisas que lhe são importantes, uma dimensão parecida com este universo que está ao nosso redor. em certa oportunidade, nós estávamos pensando a respeito de certos temas, e surgiu, então, a ideia de pensar, de analisar o trabalho de Chico Xavier, de Manu, dos grandes seres humanos que passaram por aqui. E a espiritualidade, então, nos disse, a humanidade vive em fila, nós nos mantemos em fila. Porque se eu estou em fila com a humanidade toda, eu tenho controle. Então, se o vizinho pinta a casa, eu pinto também. Eu estou aqui do lado dele, eu estou vendo. Se o vizinho troca o carro, eu troco também, eu estou aqui do lado dele, eu estou vendo. Então, nós caminhamos na mesma velocidade com que caminham todos, independente das nossas possibilidades, independente dos nossos sonhos, independente, independente de prestarmos atenção em nós mesmos. Nós olhamos para o espelho e raramente gostamos da imagem lá projetada. eu gostaria de ser parecido com alguém. Uma miss, uma atriz famosa, ou alguém desse nível. Ou, então, eu gostaria de me parecer com o William Brokwner, com o Tarcísio Meira e com outros grandes galões da televisão. A gente não se dá o cuidado de se gostar. Não dá o cuidado de se gostar. Mas a gente não presta atenção. Na maioria das vezes, a gente olha a imagem projetada no espelho, mas nós prestamos atenção nos detalhes. nós vivemos em função do que vivem os outros. É por isso que qual é a doença do momento na humanidade? Repressão. Eu, como é que está todo mundo afinado? Mas é exatamente por isso. É exatamente por isso. O homem que foi à lua está pretendendo ir a Marte pode ir muito mais além. mas não gosta do chão que ele pisa. O homem quer ganhar dimensões, mas tem medo do escuro, tem medo de barata, tem medo de envelhecer e outras coisas. Mas nós temos condições de ir a Marte? O que é que nós vamos fazer em Marte? Nós não resolvemos ainda? pequenos traumas. E quem tem medo de barata? Eu não estou criticando, não. Vai continuar tendo. Sem problema. Esses dias, uma pessoa com quem eu conversava, Deus me livre, barata eu mato e confio se matei. E eu falei, continuou matando, isso é baratinha. Não tem problema. Não é esse o maior problema. O problema é o trauma que te leva a ter medo de barata e matar a barata. Matar a barata não resolve o seu trauma. Não resolve o seu trauma. Problema? Ou você resolve e se liberta dele, porque se resolver se liberta, ou você pode, pode correr para onde quiser, pode fazer o malabaríssimo o que quiser, você não se liberta. Se você tem um problema com garça, não adianta não dar para Marília, para São Paulo ou para Paris. Ele pode até se manifestar de uma forma diferente, mas ele não saiu do lugar. Há um outro detalhe. Nós vamos pegar bastante pontos diferentes exatamente para destacar o que importa. Quando nós nascemos, e olha que é uma luta para nascer. É uma vontade de voltar para o mundo que é uma coisa impressionante. A maioria de nós, a maioria de nós, na hora que entra na fila para reencarnar de novo, e que nós somos recebidos amorosamente, nós somos orientados cautelosamente, nós somos esclarecidos profundamente quanto ao processo ao qual nós estamos nos propondo. chegamos lá diante dos nossos amigos, dos nossos mentores espirituais, e fazemos uma série de promessas, é como aqui no mundo. É como aqui no mundo. A pessoa que quer ganhar a sua confiança, ele se apresenta de tal forma que ele vira o seu sonho de consumo. esse indivíduo resolve todos os meus problemas. E a gente embarca nessas canoas furadas. Mas chegando lá então, o indivíduo apresenta uma série de qualidades que ele acha que tem e às vezes até tem. mas a espiritualidade que é sábia normalmente pesa de forma honesta na balança da vida o que ele pode e o que ele não pode. O que ele deve e o que ele não deve. O que é prioridade e o que não é prioridade numa próxima encarnação. Mas nós iremos para cá. Quando a gente nasce, quando a gente nasce, aquela mulher que está te trazendo ao mundo, que está abrindo as portas da vida material para você, de forma objetiva você nem sabe quem é. Se você pergunta para a criança quem é aquela mulher, ele não vai dizer que é a mãe dele. Ele tem um comportamento como se estivesse diante da mãe, mas objetivamente ele não conhece. Ele não tem essa consciência. ele chegou ao mundo pelas mãos de quem ele nem conhece objetivamente. Quando ele chegou ao mundo, ele não tinha roupa para vestir, chegou no mundo. Não tinha um calçado, não tinha uma casa para morar. Dele? Que gente que nasce no palácio. Mas não é dele. Mas não é dele. Porque se ele não conquistar, não é dele. aí nós começamos a ganhar as coisas e vem logo já nos presentes ali de quando nasce e nós começamos a gostar daquilo. E nós começamos a gostar daquilo. Enquanto estamos lá no útero da mãe, que é o lugar mais seguro de qualquer mundo que você imaginar. O útero materno é o lugar mais seguro, onde você está mais protegido, mais bem acolhido, mais bem acasalhado. Mas enquanto estamos lá, nós viajamos na imagem dos nossos sonhos, dos nossos projetos de vida, da vontade de realmente construir uma coisa nova. Mas a gente chega ao mundo, na vida física, na vida prática, na vida diária, que nós começamos a ceder aos afagos da comodidade. Nós começamos a ceder espaço aos afagos do conforto. Quanto mais conforto, mais nós nos entregamos. Na falsa, noção de que aquilo seja progresso. Ah, eu progredi. Eu tenho uma casa aqui, eu tenho uma casa na praia, eu tenho uma casa no campo, eu tenho um carro para isso, eu tenho um carro para aqui, que eu progredi. Será? Alguém assina embaixo disso? Alguém endossa isso? Tem muita gente que sim. Mas vai perceber depois? É. eu sei que posso. É importante você conquistar uma casa, duas casas, dez casas, mil casas, Deus tem seis trilhões, seis trilhões de planetas. O que que são duas casas, três casas? Você é filho dele. E mais, você tem o direito de progredir, de evoluir e visitar todos esses planetas se possível. Não há limite. O limite está na nossa consciência. O limite está na nossa evolução. O limite está no nosso crescimento. O limite está principalmente em planetas mais elevados. Nos objetivos que nos levam a visitá-los. Não imagine que vai ser permitido entrar para fazer turismo em um desses planetas realmente elevados, realmente superiores. Há que ter uma finalidade útil, edificante. há que ter uma razão que justifique. Não é como aqui no nosso mundo, que basta exibir algumas notas e as portas se abrem automaticamente. mais. Mas é por isso que num mundo como o nosso, o homem vai a Marte, o homem vai a Marte e basta ele acessar os meios de comunicação e a miséria nunca foi tão grande. A fome não assolou tantas pessoas. A violência nunca foi tão nojenta. Sempre houve, sempre houve. Dizer que primeiro se achava que era menos porque não tinha os meios de comunicação faz algum sentido. Mas para aquela pessoa que liga a televisão e tudo que ele ouve na televisão ele admite como sendo verdade. Aquela pessoa que acessa as redes sociais e tudo que ele vê ele já compartilha e ele assina embaixo e ele divulga. Mas a pessoa a pessoa que analisa tudo como recomendava o Cristo analisa separa o que é bom separa o que é útil separa o que te faz bem separa o que te eleva separa o que te promove e o resto é o resto o resto é o resto não tem importância não fica embarcando nessas canoas furadas e o que me entristece ainda mais e isso me entristece profundamente eu respeito qualquer opinião opinião é uma coisa impressionante que cada um tem uma e com uma certa frequência ainda muda de opinião e tem direito de mudar então quem sou eu para discutir a opinião do outro mas eu vejo as pessoas utilizando as chamadas redes sociais que é um mecanismo de integração de aproximação de esclarecimento para você adquirir cultura conhecimento com uma certa velocidade e as pessoas transformaram alguém num grande palanque um acusa o pastor outro acusa o padre outro acusa o papo outro acusa o político nós estamos perdendo o nosso tempo nós estamos perdendo o nosso tempo nós estamos utilizando o nosso tempo nós estamos utilizando os poucos recursos intelectuais que possui para divulgar a briga entre um e outro para divulgar essa disputa por ego só isso só isso como eu já sou um pouco antigo eu gosto de filmes antigos também e tem um filme que foi gravado em 1951 chama-se suplício de uma saudade é uma história lindíssima para mim a história de uma médica em 1949 houve a chamada revolução popular na China quando foi implantado o turismo e muita gente fugiu da China para Hong Kong que era do lado e ela era médica em um hospital de Hong Kong mas como ela não era comunista ela não aderiu ao comunismo não foi renovado o contrato de trabalho dela aí o diretor começa a discutir com ela ela parou diante do espelho e falou para ele olha essa questão de direita e esquerda é tão vazia que só serve para se discutir ele disse por quê se você olha no espelho lá na imagem do espelho é você mas a sua direita lá está a sua esquerda a sua esquerda lá está a sua direita um filme sem pretensão política sem pretensão filosófica sem pretensão moralista de 1951 uma história de uma pureza que poderia passar até um convento mais mas lá está esse raciocínio que serve muito bem nesse momento a questão não é direita ou esquerda não importa se ele é de direita e se ela diz que ele importa eu se eu der um de cada um dos meus braços para quem está na direita para quem está na esquerda eles vão me abrir no meio eles vão me abrir no meio e a minha vontade e a minha consciência e a minha postura diante da vida porque eu só respondo por aquilo que eu faço a cada um será dado de acordo com as suas obras determina a lei divina esta é a coisa que mais importa é você se conhecer você tem direito a ter posições definidas você tem direito a seguir a tua consciência além de direito é uma obrigação de seguir a sua consciência você tem direito de tornar realidade aquilo que você acredita porque aquilo vai interferir no seu mundo no seu universo na sua vida nas suas coisas porque de uma certa forma de uma certa forma nós de um modo geral nós temos servido desde a pré história como massa de manobra nas mãos de alguns nas mãos de alguns o papa fala alguma coisa aparece lá um católico que não gosta faz alguma crítica ao papa ele está tentando manipular uma parte dos católicos como massa de manobra fazer com que acredite nele mas para acreditar nele tem que desvalorizar o outro a pessoa não compreende que é só uma questão de opinião ou seja se você não concorda não faça não faça não deixa de agir de acordo com o que você acredita você não é obrigado a agir pelo que o outro acredita mas faz de uma forma consciente faz por você ainda que pareça errado para a grande maioria não está errado porque cada um está certo dentro do que sabe cada um está certo dentro do que pode porque cada um responde tão somente pelos seus atos se Deus se Deus criou um universo com essas dimensões das quais disseram alguma coisa ora quem governa esse universo é Deus porque eu vejo aí os nossos governantes municipais estaduais federais e tomando uma infinidade de providências mas se Deus num dia lá que amanhecesse meio depressivo já que é a nossa doença se Deus não que amanhecesse meio depressivo e se esquecesse do movimento necessário que o planeta tem que ter para que haja ar para que haja luz para que haja vida no planeta não há governante que resolva isso não há decreto que resolva isso não há religioso que resolva isso não há não há um homem capaz de resolver isso tudo funciona porque as leis de Deus são perfeitas e funciona no planeta no sistema solar na galáxia e no universo como funciona dentro de cada um de nós a proporção é que é diferente é proporcional ao indivíduo é proporcional ao universo de um indivíduo que somos nós é por isso que o universo de alguns como e o Chico Javier por exemplo é tomar a hora do que o nosso nós não nos permitimos abrir nós não não temos a coragem de nos desarmar então nós estamos sempre na defensiva eu estou na minha defensiva ele está na defensiva dele entre nós dois há um vazio e nós passamos milênios sem dar esse passo para que possamos nos aproximar e juntos nos tornarmos mais fortes enquanto ele defende o espaço dele e eu defendo o meu somos dois fracos fragilizados nós temos trabalhado com inclusive os livros que nós temos publicado que temos divulgado aí o grupo da casa tem divulgado de uma forma maravilhosa todo mês nós estamos publicando já são sete publicados dezembro já é mais um oito são livros escritos há 20 anos isso agora nós estamos publicando e a espinha dorsal desse trabalho é a era do espírito à luz da razão a era do espírito à luz da razão isso foi tema de uma espécie de um congresso que houve na espiritualidade lá no começo dos anos 90 e eles discutiram todos os temas focalizando sempre o indivíduo não adianta imaginar os problemas de uma casa coletivamente o pai gosta de rock o filho gosta de samba se eu tocar uma música clássica no meio não vai dar certo não vou unir nunca não adianta você imaginar os problemas da rua não tem como resolver coletivamente não tem mas é preciso pensar de uma forma que seja o mais racional possível o mais próximo da realidade das pessoas não adianta construir aqui uma calçada dourada se o problema aqui é água encanada não adianta pensar nos problemas da humanidade olha se eu fizer isso eu resolvo todos os problemas do Brasil não resolve nós somos seres individuais estamos cada um de nós em uma faixa evolutiva é possível que estejamos em faixas próximas ou em uma grande faixa evolutiva mas dentro desta faixa nós somos seres individuais todo conhecimento foi dado para todos só que cada um leva como quer e aí morou nós somos seres individuais então não adianta ficar imaginando soluções miraculosas não tem não tem o milagre que me serve não serve para ela a verdade que me alcança não alcança ele a luz que me esclarece não esclarece ela não é por isso que não vamos deixar de projetar a luz não é por isso que não vamos deixar de produzir milagres vamos mas com a consciência de que cada um de nós somos seres individuais somos criados um grupo de filhos hoje as famílias são menores eu vejo famílias com dois filhos criados exatamente iguais estudam na mesma escola tiveram as mesmas possibilidades mas quando crescem há uma diferença gigantesca entre os dois há uma diferença por quê? porque são seres individuais eu nasci para isto ele nasceu para aquilo e não há parentesco consanguíneo neste mundo que faça com que os dois sejam ao menos que parecidos nós podemos um lembrar um pouco do outro podemos até viver pacificamente devemos viver pacificamente mas não imaginemos é ilusão pensar nisso que é possível juntar numa sala como esta duas pessoas que pensem exatamente igual nós pensamos igual no geral de forma generalizada mas cada um tem as suas carências cada um tem as suas preferências cada um tem as suas necessidades e isso é digno de respeito isso é preciso que seja respeitado que é uma outra questão muito triste também no nosso mundo aquela preocupação de como o outro reage sempre que possível eu digo para as pessoas consulte a sua consciência consulte a sua consciência a consciência não mente a consciência não ilude a consciência não alisa como dizia meu pai mas também não te ofende mas também não te humilha mas também não te deixa se sentindo menor do que na verdade já é a tua consciência é absolutamente verdadeira então quando você toma uma atitude e todo mundo a sua volta começa a te criticar você pergunta a sua consciência e se ela te disser que você está certo siga em paz segue o seu caminho vá adiante é para a frente que se anda é para a frente que se anda e o conhecimento da doutrina o estudo a pesquisa a busca a análise das coisas você vê acontecer um determinado fato às vezes um fato grande que envolve a nação inteira é se você toma assim uma posição para olhar aquilo você não entende é muito grande é muito grandioso mas aí você pega o apoio da doutrina você pega a opinião de Emmanuel você pega a opinião do doutor Bezerra de Menezes de Allan Kardec e você começa a esquadrinhar aquilo e aí você vai ver até com uma certa clareza até com uma certa facilidade de compreender que a maioria de nós continua cultivando cultivando a maioria de nós continua saboreando a maioria de nós continua procurando a maioria de nós continua guardando velhos resquícios de ódio de desentendimento que vem de milênios que vem de milênios vocês viram o filme dos dez mandamentos lá estava o povo hebreu escravo no Egito e eles acreditavam sinceramente que eles eram escravos porque haviam desobedecido a Deus eles até assumiam a responsabilidade pelo fato de serem escravos até que um dia alguém disse olha não dá para ser escravo para sempre e houve ali houve ali uma revolução de ideias que atribuíram a Deus que atribuíram a Deus só que o que as pessoas nunca disseram é que muitos daqueles escravos hebreus eram eram egípcios reencarnados exatamente para espiar a escravidão que havia imposto aos judeus e muitos daqueles egípcios eram judeus hebreus reencarnados tentando fugir da escravidão e dividir porque é assim não é porque hoje nesta existência eu tenha encarnado no corpo de um homem que na próxima existência eu tenha obrigatoriamente que reencarnar como mulher não não é porque nesta existência eu tenho uma vida sobreviver nesta existência de exemplo não é porque se pode ser um que que eu tenho eu tenho eu tenho que Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto